Continue mandando os vídeos aqui Uma crush para o Christian Arroba band.com.br É isso, Cris? Exatamente Ó o cara, tudo cheio de beijo aqui Obrigado, Cris Semana que vem você tá de volta? Tô de volta Semana que vem estamos aqui Semana que vem já começa? É, então tem essa semana ainda pra se inscrever Quem não se inscreveu ainda? Então aproveita e faça um vídeo lá e mande aqui pra gente Na sequência, hoje tem o canal livre pra você É isso? Não temos mais tempo? Hoje, canal livre na sequência Com o Fábio Banuzio, nosso colega aqui da Band Vambora! Bom, acabou, gente Vambora viva a noite Semana que vem estamos em volta Tchau, obrigado